A União Europeia aprovou os planos de recuperação pós-pandemia de 12 países do bloco. Com isso, as nações já podem começar a receber a primeira parte das quantias acordadas. A União Europeia implementa gradualmente seu plano de recuperação econômica pós-pandemia. Os ministros deram luz verde aos 12 primeiros planos de recuperação e resiliência. Isso diz respeito à Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Itália, Letônia, Luxemburgo, Portugal, Eslováquia e Espanha. São notícias excelentes. Fizemos um longo caminho para preparar esses planos ambiciosos. A aprovação formal dos planos nacionais significa que estes 12 países já podem receber o primeiro pagamento das quantias prometidas. Os pagamentos subsequentes vão depender do cumprimento por parte dos governos nacionais das reformas e compromissos assumidos para promover as economias verde e digital da Europa. Espanha e Itália serão os principais beneficiários do plano, com quase 70 bilhões de euros em subsídios durante os próximos cinco anos. A França vai receber quase 40 bilhões de euros. Apenas dois dos 27 países do bloco, Bulgária e Holanda, ainda não apresentaram suas propostas. Já a proposta da Hungria se transformou em uma grande dor de cabeça política. A Comissão Europeia ainda não a aprovou devido a preocupações com o compromisso de Budapeste com o combate à corrupção.